Tudo tem seu tempo. Era tanta gente junta com o braço erguido, que assistindo de longe não se enxergava bem as caras. Assistindo de longe, sem cores, sem som, não dava pra saber se as bocas se abriam de êxtase ou desalento. Se bem que os dois andam perto, e nos dois casos, as bocas imitam bueiros, bueiros que transbordam por descuido nosso. Era certo que aquilo produzia muito som, só não se ouvia. Veja, cada coisa tem a sua duração. Um corte no dedo tem o seu tempo. Um banho no inverno leva o seu tempo. A apneia, o seu tempo. Um móvel sem pó, tem o seu tempo. A unha e os cabelos, tem cada um o seu tempo. O tempo do micro-ondas, não é o tempo do forno. Até os publicitários sabem disso. O tempo daquela imagem e tanta gente junta com o braço erguido foi maior do que uma geração. Mas passado o seu tempo, tudo tem seu tempo, sim. Passado o seu tempo, os maxiliares se encarregaram de cerrar as bocas, Os ombros trouxeram para baixo os braços, já adormentes. Maço de coisa nenhuma. De fato, tinha havido um escândalo. O estrondo levou o seu tempo, depois do dia nacional do silêncio. O uniforme branco, uma bandeira de guerra, nunca mais foi usado. E para cada duas bocas, antes tomavam água limpa. Mas agora devolvia o esgoto.